Os sinais apontam nesse sentido, mas publicamente nada está assumido. Nem passos nem portas aceitam falar sobre uma coligação pré-eleitoral. Eu já vos disse que a nossa prioridade como partido são as eleições do dia 29 na região autónoma da Madeira. E cada um fala da sua agenda. Eu vim aqui falar de política social. PSD e CDS juntos na corrida legislativa ainda é um tabu. Mas dos dois lados já se pede definição de estratégia. Houve-se nas distritais sociais-democratas e entre críticos da liderança centrista. A coligação deveria estar já fechada há bastante tempo. Tem que ser muito mais do que um casamento de conveniência. Tem que ser muito mais do que uma união de facto. É que há muitos portugueses descontentes que aspiram a mais, que querem um entendimento mais profundo. E é aí que nós nos colocamos. Vamos aguardar. Não há nenhum atraso. Há conversações entre os dois partidos. E oportunamente tomaremos uma decisão nos órgãos próprios do partido e com envolvimento também de todas as estruturas. Há um tempo em que essa questão deve ser resolvida. E esse tempo é um tempo que, do meu ponto de vista, deve ser relativamente próximo da altura da campanha eleitoral. O vice-presidente do CDS-PP prefere mostrar força. O partido é capaz de concorrer sozinho. O CDS é um partido político. Deve estar preparado para ir a votos por si, independentemente das circunstâncias e dos casos em que vá concorrer coligado. E se vai concorrer coligado às próximas ações legislativas, logo se vê. Depois do PSD e o CDS sozinhos, tantas vezes com a oposição do PS, terem cumprido o ciclo de memorando. Que sentido faria agora então fazer essa coligação com o Partido Socialista? As últimas sondagens mostram, se PSD e CDS forem juntos às legislativas, conseguem, no mínimo, um empate técnico com o Partido Socialista.